O meu amor é Murino O meu amor é Murino A rainha do rio, o sertinho do mar O meu amor é Murino O meu amor é Murino A rainha do rio, o sertinho do mar O meu amor é Murino O meu amor é Murino A rosa da Alexandria A rainha do rio, o sertinho do mar O meu amor é Murino A rainha do rio, o sertinho do mar O meu amor é Murino A rainha do rio, o sertinho do mar A rainha do rio, o sertinho do mar A rainha do rio, o sertinho do mar O meu amor é Murino 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 Logo que o sol anda fora Vinda bonita Feito mil línguas clareiras Vinda bonita, bonita, bonita Quanto mais o língu cora Vinda bonita Vai morir, vai ficar Vinda bonita, bonita, bonita A reina do rio, pertinho do mar Sem clave o agonar um pouco baixar A reina do rio, pertinho do mar Sem clave o agonar um pouco baixar A barquinha vai nas águas Vinda bonita A pegando renta ao mar Vinda bonita, 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 linda Pesam tanto os meus pecados Vinda bonita Não mais posso navegar Vinda bonita, bonita, bonita A reina do rio, pertinho do mar Sem clave o agonar um pouco baixar A reina do rio, pertinho do mar Sem clave o agonar um pouco baixar A reina do rio, pertinho do mar A reina do rio, pertinho do mar A reina do rio, pertinho do mar A reina do rio, pertinho do mar